Um avião caindo, eu vejo que vai ter mais de 11, 12 mortes nesse avião. Se tiver mais, gente, me desculpe que eu não tô conseguindo ver, mas eu vejo isso. E eu acho, quase certeza, pelo que eu vejo, são jogadores de futebol de algum lugar. E assim, ó, é muito sofrimento. É muito sofrimento. Hoje a gente vai ter uma atriz, ela vai apanhar tanto do marido dela, que ela pode ser hospitalizada. E depois elas veem a mídia contando sobre isso. Meu Deus. A atriz Isis Valverde vai passar por um momento de, como é que eu posso dizer, de uma grande polêmica, tá? Então, cuidado.